Oh! 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 Hip hop se chama a vida Deixa ele te salvar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai tentar tirar o que? Separa o militar do militar Jaca pela choro que? Franger! Oh! 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 Mata ele caralho! Caralho! Se é assim o caralho! Vem! Vem! Propon! Propon! RÁ! E aí? 3, 2, 1, RÁ! Hoje eu vou gastar o guri. Almoço na sua casa é uma cuba com siri. Tá ligado o Nando? Que eu vou falando. Veio de branco, tá parecendo um pai de santo. Pega cada visão que eu não minto. Você é o Exuparrola ou tu é o Exupapinto? Pega lá do meu. Eu vou falando. Tem mais um dedo e fica girando. Essa é mais velha que fala que o Johnny tem a cara pra dentro. Por isso eu tenho muito que é sentimento. Você sempre chega e fala as mesmas merda. E a plateia sempre borbulha e gofoca se bota dentro. Você falou que veio me gastar? Pode pá. Na disciplina te garanto que eu gasto em cima. Nossa, o guri tá sempre passando fome. Passava. Mudei minha realidade só com rima. Não deixo pra depois. Claro, antes tu comia nada. Agora tem pelo menos um grão de arroz. Não foi engraçado, vai? Cala a boca, seu merda, que eu tô rimando. Se você não tá gostando, o bagulho é nós fazer o mano a mano. Galera, na função. Você tá falando sério mesmo? Você tá falando de coração? Então like o mic agora. Abaixa e bota essa porra no chão. Te bato primeiro na rima, depois teto se tem disposição. Caralho, puta que pariu, isso é o sacrifício. Eu já troquei tiro, te bater não é nada difícil. Sem segredo, se fica de graça eu falo pra Johnny Bravo cortar o seu dedo. No máximo respeito, vivemos à margem. Não tem disposição. Quem tem armas, não tem coragem. Então deixa eu te explicar meu camarada. Alguns vem com a arma guardada e outros com a guarda armada. Porra, eu vou trabalho. Como não tem coragem, pra dar tiro tem que ser corajoso pra caralho. Porra, eu vou além. Eu tenho coragem de trocar tiro. Me responde aí, guri, você tem? Não, mas tenho coragem de trocar rima. E tenho coragem de incentivar as crianças. Tenho coragem de manter a esperança. Ele gosta de dar tiro? Pode ir pra, deixa eu te explicar. Só se for nas carreiras brancas que sempre leva em cima do seu celular. Primeiro rock daquele jantão! É isso, o bagulho doido, o bagulho doido. Gritou pra ouro, grita pro outro. Pro direto, quem começou? Barulho do Sapaquerra Jato foi PQ! Diferentemente de Trapá, barulho do Sapaquerra Jato foi Guri! Guri 1 a 0, mas tudo que vai... Volta! Então solta o beat, vota! O que que é? O que que é? Ele te atacou! Você vai deixar... O que que é? O que que é? Ele te atacou! O que que é? Ou você vai deixar... O que que é? Por que que você vem com gastação quanto poeta do milênio? Por isso que agora eu te garanto cartagem procurado, sua cabeça premium Não tô entendendo o que que tá acontecendo Por isso agora exalo o oxigênio Hoje eu tô parecendo um pai de santo E o meu pai tá parecendo um pai de um gênio Bem que você entende o que eu tô falando aqui Por isso que agora eu sou eficaz Eu falo que você pra mim é um MC refrigerante Abriu a tampa, depois acaba o gás Por que eu te garanto, mano, que quando eu vivo muito Garanto que o guri se satisfaz Quando você rima eles dão risada Mas quando eu rimo eu inspiro a nascer um MC igual sagaz Ah, puta que pariu, vai tomar no cu Você tá ligado que esse é o proceder Você não inspira sagaz Até porque o menor gosta mais de mim do que de você Então meu parceiro cala porra da sua boca Se falou de gênio tá ligado, tranquilão O seu pai quando queria beber cerveja Não esprega da alamba, espregava o estrão Abriu a dor do meu parceiro Você tá ligado que agora eu sou cristalheiro Pega-lhe avisou meu mano que eu tava em São Gonçalo E encontrei o seu pai cheirando o pó do salgueiro O seu pai tava cheirando o pó do salgueiro Tá ligado que a rema é eterna O seu pai não tem braço Você pede um abraço, ele te dá uma chave de perna Vou pedir um abraço pro meu pai Por isso o guri te ignora Pra que que eu vou pedir o abraço de um bosta Que batia na minha banha Mais de 15 anos ele foi embora Comprar cigarro nunca mais voltou Por isso que agora eu vou cortar as suas asas Assistindo meu pai eu entendi Que eu que precisava ser o verdadeiro homem da casa Tá ligado meu pai, tô na moral Arrindo é merda Grito porra na minha cara Tá com mó vaco de merda E eu caralho, cala a boca seu Filha da puta, preto do caralho Se ficar de graça eu vou te dar um tiro de fuzil Presta atenção no que que tá acontecendo agora Suspenta o peso do seu karma Você não tá aguentando nem comigo Tá xingando a plateia e falando que vai puxar arma Você não vai dar tiro de fuzil em ninguém Por isso agora mano você vai virar torresmo Tá reclamando de um uí da plateia Cês lembram do tanque? O jogo virou, não é mesmo? Perra, na moral Tá ligado que a verdade é profunda Vá na bunda, tá foda Só tá gritando pro MC que dá a bunda Tá ligado mano que to é fodido Gritofe por tu porque você tem cara de viado Não grita pra mim porque eu tem cara de bandido Nem quero de bandido Por isso que agora, mano, eu vou causar o teu fim Do tipo que fala, sou macho pra caralho E não gosto de brincadeira, sai de trás de mim E quando ninguém tá vendo, sabe como é Por isso que agora, mano, você é vagabundo Se tiver na plateia fomina, mano, ô bona Tá suave, porque o rap vai ser pra todo mundo Porra, tá ligado que é comum Tá falando coisa que eu não faço Não é que não dá brincadeira, quer que eu pegue no seu bumbum? Porra, tá ligado Meu parceiro na moral, sabe? Instrumental Se você não tá gostando Vai ali no cantinho pra você chupar um pouco Meu Bilal Mara-me pra essa batalha, família Não, 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 não O bagulho tá sujo Tá ouço Vem de novo Mara-me pra essa batalha, família Ai, amo vocês Mas é isso Vocês ouviram a irmã dos MC Gritou pra um Não grita pro outro Pro direto, quem começou Barulho só pra quem achou que foi Guri Diferentemente tropa Barulho só pra quem achou que foi PQ Saiu sem dinheiro, sem dinheiro Daquele jeitão Guri pra próxima Salve de palma pra PQ Tchau 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 Tchau